Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, como vocês estão aí? Me contem tudo, porque por aqui eu tô muito bem, graças a Deus. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje é dia 6 de setembro, agora é 9 horas e 14 minutos da manhã. E eu estou aqui pra trazer mais um vídeo aqui pro nosso canal. Isso mesmo, gente. Então, se você tá chegando aí agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Morena, responsável aqui pelo canal Morena Crochê. E aí, muitas pessoas estão me perguntando, Morena, como é seu nome? Me fala seu nome pra eu te chamar pelo nome, né? E não por o nome do seu canal. Gente, acontece que o nome do meu canal é realmente o meu nome. Esse é o meu nome, gente. Nem minha mãe me chama pelo nome. É aí que tá na certidão de nascimento, né? Tem uma lindona aí agora que descobriu o meu nome, né? Que é a Carol Crochete. Ela assistiu aí os primeiros vídeos do canal e ela descobriu o meu nome. Então, ela tá me chamando pelo nome. Mas, gente, ninguém me chama assim. Se vocês chegarem aqui e procurarem por o meu nome verdadeiro, eu garanto pra vocês que vocês nunca vão me achar. Todo mundo me conhece como Morena, Morena Crochê, Morena, Morena Crochê. É isso, gente. Não tem pra onde correr. Eu amo esse nome. Gosto muito mesmo. É um nome que, meu Deus do céu, quando alguém me chama de Morena, parece assim, sabe? É outra coisa que eu sinto. Agora, quando alguém me chama pelo meu nome verdadeiro, às vezes eu nem olho, gente, porque até eu esqueço qual é meu nome de verdade agora. Então, é isso, gente. Então, nem pergunte qual é o meu nome, porque meu nome realmente é Morena, tá bom? Meus amores, chegou aí agora? Ainda não me conhece? Então, se senta aí, vamos me conhecer melhor. Tô trazendo vídeo aqui pra vocês todos os dias. Inclusive, o vídeo de hoje é sobre uma produção maravilhosa aí que vocês já estão vendo. Fiz essa produção aqui, é uma encomenda que eu peguei na feira. Se você ainda não sabe, eu tô participando de feira. Então, peguei essa encomenda lá na feira, nunca fiz, tá? Nunca usei essas cores pra fazer essas peças. Então, pra mim, foi novidade aqui e eu vim compartilhar aqui com vocês. Antes de mostrar aqui pra vocês como ficou, quanto pesou, quanto mediu, eu quero pedir a você aí que tá chegando aí agora, deixa o joinha de vocês, deixa aí nos comentários o que que tá achando aqui do nosso conteúdo. Assim também como peço pra vocês assistirem aquele anúncio, ó, pequenininho pra tá ajudando a gente aqui com o nosso pagamento, tá bom? Eu vou falar aqui com vocês também, gente, sobre um assunto que é meio chatinho, tá? Mas eu tenho que falar porque eu tenho que me explicar. Eu, em uns vídeos aí atrás, eu deixei aí pra vocês, né, aparecendo aí no vídeo, a foto, né, do canal de uma das minhas membras. Pra quem não sabe, eu tenho membros, agradeço a cada uma delas. E se você também quiser se tornar membro aqui do canal, é só você ativar aí essa opção, seja membro, tá? Assim você vai tá podendo ajudando aqui o canal e vai fazer parte também de um grupo do WhatsApp que eu tenho só com os membros. Assim que você ativar o seja membro, já vai aparecer a comunidade dos membros pra você. Lá você clica no link e já entra direto pra esse grupo, tá? Desde já, já desejo aí boas-vindas pra vocês. Tem uma bonitona aí que ativou o seja membro ontem, só que ela ainda não entrou no grupo, tá? Tô te esperando lá, amiga. Então, gente, aí eu comecei a divulgar, né? Porque assim, eu sempre deixo na descrição do vídeo. Porém, gente, vocês não vai lá. Muita gente nem sabe onde fica a descrição do vídeo. Então, resolvi tá deixando assim, a fotinha do canal das membras aparecendo aí. Toda semana eu vou tá divulgando uma membra. Eu tava falando isso em todos os vídeos, mas como vocês não gostaram, vocês reclamaram que do outro jeito ficava melhor, o que eu acho que não fica. Então, pra tentar agradar aí todos vocês que é meus inscritos, que tá aqui comigo, eu vou fazer assim. Pelo menos um vídeo por semana eu vou tá divulgando assim aqui uma membra, tá? E aí fica dividido, né? Vai ter os que gostam e vai ter os que não gostam, mas tá tudo bem. Então, a divulgada de hoje é uma membra aí que já tá comigo, gente, há cinco meses, tá? É a Ítala Crochês, tá? Pense, se vocês se inscrever no canal dessa menina, vocês não vão se arrepender. Lá vocês encontram muita inspiração de modelos, de cores. A menina arrasa. Aquela dali nasceu com dom, gente. Não é possível, porque ontem mesmo eu assisti um vídeo dela que, gente do céu, eu fiquei apaixonada. Mas eu não vou falar aqui pra vocês. Vocês correm lá e assistem o vídeo dela de hoje e o de ontem também, tá bom? Porque ela solta vídeo aí todos os dias. Então, vai ficar a fotinha dela aparecendo aí no vídeo aí agora pra vocês. Como também o arroba dela vai tá no título do meu vídeo. Então, clicou nas letrinhas azul, já vai direto pra lá. Então, se inscreva lá também. Assiste os anúncios, porque ela é monetizada. Assiste os anúncios dela lá. Deixa o joinha de vocês. Compartilha. Que é pro canal pegar engajamento, tá bom, meus amores? Viu como foi rápido? Nem doeu, vocês nem sentiu. E eu já vou mostrar aqui pra vocês essa produção que eu fiz aqui. Maravilhosa, que eu estou apaixonada. Logo de cara, gente, deixa eu mostrar pra vocês que essa produção é uma encomenda. E eu fiz o quê? Usando as minhas sobras. E o cone aqui tá vazio por quê? Porque, gente, isso aqui foi na base da oração. Foi na base da oração, gente, pra poder o barbante dar. Gente, foi um sufoco. Por um instante, assim, eu pensei que não fosse dar. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu trabalhei aqui, gente, com a sobrinha da Euro Roma, que era o Big Cone, né? Fio 6, tá, gente? Eu trabalho aqui com fio 6. E esse fio 6 aqui, eu sempre falo pra vocês, né? Que eu peguei uns fios 6 aí da Euro Roma, que ele veio assim, fininho, tá? Com a expressão de fio 4, gente. Ele tá fininho, mas Euro Roma é Euro Roma. Então, ele super combinou aqui, né? Ficou delicado, não ficou um trabalho espesso pra... Como é uma mesa posta, vocês já estão vendo, não é aquele trabalho que ficou espesso, grosseiro, sabe? Pra colocar na mesa. Não, ficou delicado. Eu super amei. Então, fio 6. Trabalhei aqui, gente, com a minha fiel aqui, guerreira. A minha agulha 3,5mm, tá? E tesoura para usar remaste. E aqui temos uma sobra, que não tem mais sobra, né? Esvaziamos aí um cone de Euro Roma. E vocês sabem que esse big cone aqui, ele ocupa espaço, né? Então, uma sobra esvaziada aí. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui essa linda produção. Deixa eu tirar aqui esses enfeites, né? Pra estar mostrando aqui as peças pra vocês. Gente, isso aqui é um jogo de suplá. Esse suplá eu não faço por videoaula, tá? Eu tô sempre falando isso pra vocês. Não faço por videoaula. A Anne Artes, né? A rainha aí do suplá. Ela me mandou umas fotos de algum suplá que ela já fez. E eu fiz os meus olhando por essa foto dela. Então, aqui, eu não vou deixar videoaula pra vocês. Porque eu não fiz por videoaula, tá? Mas aqui, eu comecei com 12 pontos altos, né? Fiz o anel mágico. Comecei com 12 pontos altos. Separado por uma correntinha. Daí, a gente vai fazendo esse modelo aqui de pizza, né? Aumentando, fazendo os aumentos aqui. No último ponto. E vai subindo e vai subindo. Aqui, eu faço bloquinhos, né? De 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Pulando apenas 1 de base. Não conto, tá? Não faço contagem desse suplá. Os meus sempre baixam certinho. Nessa carreira aqui, eu já faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. O leque. E faço... Sem correntinha, sem nada. Pulo um quadradinho aqui de espaço, ó. E já faço no próximo, tá? Mais um leque. Na outra carreira aqui, que eu só faço 2 carreiras iguais. Eu fiz aqui a mesma coisa, a mesma repetição. E aqui, na última carreira, gente, eu faço o quê? 6 pontos altos. Prendendo aqui entre um espaço e outro. 6 pontos altos. E assim ele fica. Aqui, gente, nessas carreiras aqui, eu fiz apenas 7 carreiras, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Por que que eu fiz 7 carreiras? Geralmente, eu faço com 8, né? Mas esse suplá aqui foi um pedido, né? Uma encomenda. E a cliente gostou muito do suplá vermelho que eu tava levando pra feira. Só que o suplá vermelho, ele estava medindo 38 centímetros. E esses aqui, gente, ele está medindo 31 centímetros. Porque a cliente viu o suplá e ela amou o suplá vermelho. Só que ela falou, olha, eu queria, mas eu queria um tamanho menor, né? Porque minha mesa é de 4 cadeiras, é pequenininha. E não vai caber um suplá desse tamanho. Se eu levar um suplá desse tamanho, só vai caber 2. Então, ela viu o suplá lilás, que é um tamanho menor. E ela disse, faz pra mim desse tamanho. E aí, cliente manda, a gente obedece, né, gente? Fiz aqui o tamanzinho que ela pediu. Ele está 31 centímetros de diâmetro. E o peso deles aqui, gente, tem 4 aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês que tem 4 suplá aqui. Todos já estão arrematados, graças a Deus. Todos estão arrematados. Então, esses suplá aqui, eles ficaram aí pesando entre 100 gramas e 103 gramas, gente. E tem um aqui que ficou com 103 gramas. Os outros 3 ficou com 100 gramas. E eu não sei falar pra vocês o porquê. E do mesmo instante eu sei falar porque teve um que eu fiz ontem à noite. Então, com certeza, foi a minha tensão de ponto aí que tava pesando. E ele deu essa diferença aí. O barbante, gente, deu pra, assim, deu a risca mesmo. Eu quase que não consigo fazer o arremate aí. Tive que usar cola pra ficar bem firme mesmo o arremate. Porque não deu. E eu tenho outros barbantes cru aqui, porém, não era o mesmo loja. Então, eu tava finalizando aqui, né, essa última carreira. Faltava ainda um bloquinho desse. Eu tive que desmanchar, apertar bem o ponto pra poder o barbante dar. Foi luta. Quem já trabalhou, assim, com o coração na mão, deixa aí nos comentários. Então, gente, 4 suplá. Todos estão do mesmo tamanho. Não teve alteração de tamanho, tá? Foi só mesmo aí no peso. E aí, eu fiz aqui. Temos aí a primeira encomenda da feira prontinha aí pra entrega, né? Cada suplá desse aqui eu vendo a 20 reais a unidade, tá? Então, aqui é 80 reais os 4 suplá. Queria muito estar vendendo os meus suplá 25, né, a 30, mas aqui não dá, gente. Eu tô muito admirada que depois que eu comecei pra feira, eu tô tendo uma procura de suplá. Porque aqui com minhas clientes não é uma coisa que eu vendo com frequência. E depois que eu comecei pra feira, né, eu já tô tendo mais uma procura de suplá. Então, bora investir aí nos suplá. Se tá dando certo, pra que parar, não é mesmo? Então, gente, os 4 suplá aqui ficou pesando 403 gramas, tá? Barbante, ordem 6, 20 reais a unidade. Se você aí do outro lado estiver me assistindo e quiser encomendar aqui comigo também, eu também faço envio pra todo o Brasil, tá? Me chama lá no Instagram, descrição aí do vídeo sempre fica o link do meu Instagram. Me chama lá e a gente conversa, tá bom? Lembrando que o freste fica por conta do cliente. Então, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu tô, eu tava, sabe gente, eu tava com aquele negócio que eu tava, eu tô fazendo feira, né? E eu sempre gostei de dar brinde pras minhas clientes. Todo mundo que compra comigo, eu sempre dou alguma coisa. E depois que eu comecei a fazer feira, eu me descuidei dessa parte, né? É, eu não tô levando brinde pra dar pras minhas clientes. Mas nesse domingo eu quero sim tá levando, tá? E aqui eu já vou começar por aqui. Gente, quem aí se lembra de uma produção de porta-copos que eu fiz há um tempinho atrás? Não vou lembrar aqui pra vocês quando foi que eu fiz. Eu sei que eu fiz, tá? E aí minha filha ontem mexendo nas coisas achou essa produção de porta-copos. Porque eu não vendi nenhum, tá? Tudo ali. E aí ela disse, olha mãe, por que você não leva pra feira, né? Você pode dar de brinde pras clientes. E ainda pode deixar lá a amostra pra se por acaso alguém quiser comprar. E eu digo, meu Deus, não é que é verdade? E eu tinha me esquecido dessa produção. E por coincidência do destino, né? Eu achei, gente, lá esse porta-copo aqui que eu também não sei de quem é a videoaula não, tá, gente? Já faz um tempinho que eu fiz, eu não sei. Mas eu tô vendo aqui que é o mesmo modelo do suplá. Então vocês podem procurar a videoaula aí e fazer também. É um porta-copo super econômico. Disse eu lembro, né? Que eu falei na época que eu gravei o vídeo. E aqui, gente, eu já vou botar esse aqui num saquinho, né? Colocar aí uma tag aí de agradecimento à nossa cliente e dar isso aqui de mimo pra ela. E super combinou aqui com o joguinho que ela pediu. Então, gente, mais um brinde aqui garantido pra minha cliente. E agora, bora lá trabalhar porque ainda temos muitas encomendas pra ser entregue no domingo. E essa daqui é a primeira delas. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí o joinha de vocês. Assiste aí o anúncio agora no final do vídeo que é pra ajudar a pessoinha aqui, tá bom? Um beijo pra todos vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo.